Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2023, são 18 horas. E o que você acaba de ver é o gasto de dinheiro público por Jair Bolsonaro em 7 de setembro do ano passado. Ele usou 4 milhões de reais para fazer um comício contigo ao lado desse desfile de 7 de setembro em 2022, durante a campanha eleitoral. Aqui você vê reportagem do portal G1, que diz que Bolsonaro usou 7 de setembro para fazer campanha, puxou couro machista e reuniu multidões em atos com faixas antidemocráticas. Em Brasília e no Rio, o Bolsonaro usou o bicentenário da independência para fazer comício diante de milhares e atacar Lula. Na capital, puxou o grito de imbrochável ao lado da primeira dama de militares e de religiosos. E aqui você tem uma reportagem que acaba de sair no jornal Valor Econômico, que dá conta de que Bolsonaro dobrou os gastos para desfiles de 7 de setembro em 2022, ano eleitoral. Números podem auxiliar na instrução da ação que apura abuso de poder por parte de Bolsonaro devido ao uso da estrutura do governo para fins eleitorais. No ano em que concorria a reeleição, o governo de Jair Bolsonaro dobrou os gastos para a realização dos desfiles cívicos de 7 de setembro em Brasília, em comparação ao evento de 2019. Em razão da pandemia, entre 2000 e 2021, as celebrações não aconteceram. Segundo informações prestadas pelo Ministério da Defesa, o TSE, as despesas do ano passado foram de R$ 8,4 milhões, enquanto em 2019 o valor disponibilizado foi de R$ 4,4 milhões. Então, aí, minha amiga, meu amigo, o que você acaba de ver, basicamente foi Bolsonaro usar o seu dinheiro, o dinheiro de todos nós, de eleitores de Lula, de eleitores de Bolsonaro, de eleitores de todos os candidatos, de todos os brasileiros, inclusive daqueles que não votaram, para fazer uma campanha eleitoral. Ele, depois do desfile, saiu do púlpito, do palanque aí, e foi até a galera dele, que ficava ao lado do local, da tribuna, onde ele estava com outras autoridades, e usou o dinheiro do povo para fazer campanha, inclusive fraudando aos outros candidatos, usurpando o direito do Lula, da Simone Tebet, do Ciro Gomes e de quem mais estivesse lá para fazer campanha eleitoral. E essa é mais uma prova cabal, incontestável, e que ele delinquiu, cometeu crime. O resultado disso vem logo, logo, é só esperar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Música Música